5 motivos para você operar na mesa proprietária Exatamente o que eu vou estar abordando aqui nesse vídeo Mas antes de tudo deixa eu me apresentar Meu nome é Alex Martins, eu atuo 100% dentro do mercado financeiro de Forex Utilizando uma inteligência artificial 100% Que é minhas operações de forma automatizada Se você não conhece, caso queira conhecer, o link está na descrição E desde já, antes da gente começar esse vídeo Eu peço para você deixar aquele like, aquele joinha que é muito importante Que esse vídeo com certeza vai te ajudar a tomar algumas decisões E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre receber nossas notificações No final do vídeo, se tiver alguma sugestão, basta deixar no comentário Sempre está postando conteúdos aqui baseados na dúvida Baseado no que o usuário pede para a gente poder criar A gente faz ali uma análise para ver se realmente faz sentido a gente fazer aquele conteúdo E a gente traz esse conteúdo aqui para vocês Beleza? Então, bora lá Esses 5 motivos para a gente operar, para a gente entrar na mesa proprietária Qual seria esses 5 motivos? Por que desses 5 motivos? Então eu separei alguns tópicos aqui Para que você realmente depois tire sua conclusão E veja se faz sentido Que não sou eu que vou tomar a decisão por vocês Sim, abordar aqui o que seria legal Para você entender qual é a diferença de você entrar na mesa de proprietária Porque ela pode te ajudar a ter uma rentabilidade muito superior Se você fosse automaticamente utilizar em uma conta pessoal Mas aí você que vai tomar suas decisões, beleza? Primeiramente, antes da gente começar A gente precisa entender Muitas pessoas estão iniciando agora O que seria uma mesa proprietária Ou seja, ela vai simplesmente pegar 10 mil dólares 20 mil dólares 100 mil dólares 500 mil dólares Vai depender de meses De cada mesa Cada mesa tem sua política É importante a gente se atentar a isso Que existe hoje diversas milhares de meses Então não tem como saber de todas Mas temos as principais Que é a FMIO Temos a Defunded Trader MyFunded Effects Entre outras Que temos também Que não estou falando aqui que são as melhores Mas são as principais Geralmente que tem bastante tempo no mercado Beleza? Então a mesa proprietária Ela simplesmente Antes dela emprestar esse capital mesmo Ela precisa identificar se você É um cara, né? Um trader profissional Se você realmente demonstrar para ela Que você tem consistência Que você realmente segue as políticas Que você está apto a pegar aquele capital Aí sim, ela te empresta Os 10 mil dólares 100 mil dólares E vai depender do plano que você comprar Então, ou seja Antes de você entrar Você vai escolher um plano E esse plano Você paga por ele Que tem meses que você paga 50 dólares A mil dólares 2 mil dólares Depende da quantidade Do valor que você deseja operar Baseado nesse plano que você compra Ela simplesmente Vai aplicar aí para você Agora você precisa passar em duas etapas Independente do plano que você vai comprar As políticas As etapas são as mesmas É lógico que Existem alterações De acordo com o plano Porque você vai ter uma margem maior Para operar Em um plano de 10 mil Você Na conta de Um milhão Você vai ter um plano Uma margem muito maior Para operar Então, isso é muito relativo Mas as regras As políticas Sempre vão ser aplicadas Na maioria das vezes Sempre vão ser aplicadas Para todos os planos Então, olha só Perceba que Ao você pagar um plano De Vamos dar um exemplo aí De 5 mil dólares Você pagaria 50 dólares Vamos dar um exemplo aí Da My Funded FX Fazendo isso Você passa nessas duas etapas Que é a primeira etapa Você tem que manter O rebaixamento máximo O rebaixamento diário Tem que bater a meta Ou seja Vamos por parte Então Rebaixamento diário Você precisa ter 5% Lógico que tem outros planos lá Mas você vai poder Se identificar lá Qual que seria melhor Para você Mas o plano Geralmente padrão É isso É isso aí 5% diário Que você precisa Manter Ou seja O rebaixamento Você não pode extrapolar Esse 5% diário Senão você perde A avaliação Ué, se eu perder a prova Eu posso fazer novamente? Pode Você vai pagar um novo plano E vai fazer novamente Tranquilamente Beleza? O geral Você precisa manter 8% Tem outros planos Que Encaixa em 10% No geral Lembra? Vai depender de cada Mesmo proprietário Sendo que Esse geral É basicamente É o que você vai acumulando Vamos supor que hoje Você ficou 3% E aí você está com aquele Flutuante de 3% Amanhã você está Mais 3% Só que você não Atingiu o diário Então você agora 3% mais 3% Você agora tem um total Acumulado Ou seja De ordens Em abertas De 6% E se A regra For 8% No geral Você não pode chegar A esses 8% Então se você está 6% Você não pode chegar A esses 8% Que você também Perde essa avaliação Na maioria das vezes É mais difícil Você chegar a esses 10% 8% É lógico Dependendo das suas configurações Dependendo do que você vai fazer Se é o seu trade Manualmente Se você vai trabalhar Com indicador Não sei Se você vai trabalhar Com expert Enfim Cada um Cada um segue Suas regras Cada um Tem suas estratégias A gente Utiliza o nosso Expert Porque ele realmente Consegue cumprir Com nossos critérios Mas Basicamente é isso Então depois que você Pega essa conta live Você simplesmente Vai ter ali Em torno de 80% A 90% Dependendo da mesa Proprietária Ou seja Do ganho que você Você foi lá Comprou aquele plano Passou nas duas avaliações E agora você pegou A conta live Então todos os lucros Que você obter Você vai ter 90% 80% Dependendo da mesa Proprietária Feito isso Você Vamos supor Que você ganhou Você lucrou Num mês 5% Vamos dar Uma porcentagem Bem pequena Porque assim Você tem consistência Que eu sempre falo Quanto maior O lucro Que você busca Mais você vai ter risco E ponto É assim que funciona No mercado Então 5% De uma conta De 100 mil dólares Que a gente está falando De meio milhão De reais Você vai ter em torno De 5 mil dólares De lucro Sendo que Como eu te expliquei A mesa vai pegar Em torno de 10% 20% Para ela E vai te repassar O restante Então vamos basear Que ela te deu ali Esses 5% Que você ganhou Que foi 5 mil dólares Ela te deu 90% Dos lucros Que você obteve Então você tem 4.500 dólares 4.500 dólares Dá aproximadamente Vamos botar Vai 23 mil 22 mil reais Que você Acaba de lucrar Imagina que um plano De 100 mil dólares Você comprou Foi Vou jogar Por alto Que tem diversas mesas Vamos botar Que você pagou 5 mil reais Vamos supor Para dar um exemplo Básico Você pagou Você pagou Mil dólares Que não chega A isso Se eu não me engano Lógico Depende de cada mesa Mas você pagou 5 mil reais Naquele plano E você Em um mês Com 5% De ganho Você já obteve 20 e poucos mil reais Então você já tirou O valor que você Pagou pelo plano Lembrando que A questão Que é muito importante De tudo isso Você tem que entender Que Mesmo Com essa boa lucratividade Com essa boa referência Que você acabou de ver Essa Teoria que eu acabei de explicar Você entende que As maiores mesas Proprietárias A maior parte Das mesas proprietárias Elas devolvem Um valor Que você pagou No plano Assim que você Pega a conta lá E você Tem umas que tem Uma política Outras Cada um tem a sua Mas geralmente Quando você Passa mais 30 dias Ali operando Com consistência Mostra ali Que você Vai pegar Aquela lucratividade Você realmente Eles te devolvem O valor Que você pagou No plano Ou seja O seu risco Ficou bem Tranquilo Agora entendendo Tudo isso Vamos para Os 5 motivos Que a gente Já entendeu Mais ou menos Como que funciona A mesa proprietária Então Qual é Os 5 motivos Que eu separei Aqui A primeira parte A primeira questão Que é É o risco Quando você Vai operar Na mesa proprietária Eu acredito Que o seu risco É zero Pô Wellington O risco É zero Mas como assim Você acabou de falar Que eu tenho que comprar Um plano Que eu preciso Desse plano Então o meu risco Não é zero Eu tenho que investir Então já não se torna Um risco mais zero Correto Só que o risco Só que o risco zero A pessoa A pessoa simplesmente É criar um modelo De negócio Para que você realmente Aperta um play E tudo mude Na sua vida Não Tudo vai ter um risco Você vai ter Que investir um pouco Do seu tempo Para entender Você vai ter Você vai ter que fazer Uma verdade Conhecer na mesa Você repara Para ir para a mesa Você tem que ir para a mesa Eu deixo bem claro Isso É só um opcional Para que você Consiga alavancar Pouco capital Então por isso Que o seu risco Praticamente Ficar zero Na mesa Proprietária O segundo motivo É você Poder ter Aquela sensação Boa Operar Com capital alto Operar com capital alto Na maior parte Na verdade Quase 100% Das pessoas Que estão no mercado Financeiro Não conseguem Operar com capital alto Pelo simples fato Às vezes de ter medo Não é porque Às vezes o cara Não tem grana Às vezes porque O cara também Não sabe controlar Aquele lado emocional dele Às vezes também Pode ser porque Realmente ele nunca Conseguiu Ter resultado Em contas pequenas Então ele Tem até a grana Não sente aquela segurança Para colocar um capital alto Então na mesa Proprietária Você mesmo Com um plano pequeno Que você pagou Vamos dar um exemplo Você pagou Um plano de 100 mil dólares Que você Deu um exemplo Básico Que você pagou 5 mil nesse plano Que não é E acredito Não seja Esse valor Lógico Que vai depender Da mesa Mas você fez Um valor De 5 mil reais Lógico Para muitas pessoas Talvez Isso é um Valor alto Devido Ao cenário Que a pessoa esteja Mas não é Um valor alto Proporcional Do que você pode Também obter De resultado Entende? A gente precisa entender Lá na frente Como que vai ser Como que a conta Vai fechar Isso que é importante Você entender Que às vezes Você está pensando No que você vai Investir agora No pequeno O valor que você vai Investir agora E esquece Que lá na frente Pode ter aquele retorno Então quando você Começa a enxergar isso O que pode ser Um pouco lá na frente Você na maioria das vezes Você consegue tomar Tomar algumas decisões Melhor Mais aprofundado Você Meio que vai ponderar Melhor Agora O risco Você operando Com capital alto Imagina Você poder operar Com 500 mil reais Você poder operar Com 250 mil Com 25 mil reais Ou seja O cara que tem hoje Compra um plano De 5 mil dólares Numa mesa proprietária Ele está operando Com basicamente 25 mil reais E talvez Você só tenha Lá seus mil reais Então Seria muito mais difícil Você alavancar Esse capital De mil reais Que dá aproximadamente 200 dólares E muito mais fácil Você ter Grandes resultados Com 5 mil dólares Também não quer dizer Que você começando Com 200 dólares Com 300 dólares Com 100 dólares Não quer dizer Que você não vai Rentabilizar Só que para você Rentabilizar De forma mais rápida Você precisaria Automaticamente Trabalhar de forma Mais agressiva Não tem jeito Não tem jeito Não adianta o cara Falar que tem uma estratégia E você vai lá Abra com um lote alto Vai dar ruim Uma hora vai dar ruim Você vai querer Crescer aquele capital De forma muito agressiva E da mesma medida Que cresce agressiva Ela realmente Se desmancha De forma muito agressiva E é assim que funciona Então Esse é um Esse é o segundo motivo Para que você Comece a colocar Na balança Se você entra Com a mesa proprietária Ou não E aí Lembre-se A decisão vai ser sua Isso aqui no caso Foram uns motivos Que me fez fazer Esse vídeo Para que você Que tem um pouco capital Ou você Às vezes tem medo De operar Botar seu capital alto Lá para operar Então acredito Que vai te ajudar Muito Por mais que você Erre duas Três vezes Na mesa proprietária Você só precisa Acertar uma única vez E aí Quando você pega Live É só você Não dar bobeira Seguir com os critérios E com certeza Você vai ter consistência E o terceiro motivo É a questão Do lucro Exagressivo A gente sabe Que a gente Operando com capital alto Se você reparar A gente faz Um investimento Bem pequeno Que a gente compra Um plano Opera com capital alto Lucro é uma porcentagem Pequena Que 5% 10% Eu citei 5% Em cima de 100 mil Que dá Aproximadamente 4.500 dólares Isso aí já Separando o lucro Nosso Então a gente está falando De 4.500 dólares Se fosse 10% Daria 9 mil dólares Basicamente Olha só Que coisa incrível 9 mil dólares A gente está falando De quase 50 mil reais Em um único mês Com uma taxa Bem pequena De porcentagem Porém um lucro Muito agressivo Em vista do que você Investiu lá atrás Isso sim É realmente Rentabilizar Capital pequeno Porque se você Se deparar Se você comparar Com o que você começou Foi realmente Um lucro muito explosivo Que você obteve Em curto espaço de tempo Isso você não conseguiria Automaticamente Com uma conta Que você iniciasse ali De sei lá De mil dólares Era bem provável Que você poderia Até conseguir Só que De forma agressiva E você estaria Automaticamente Trabalhando com risco Muito alto E a gente está falando De uma taxa De porcentagem De ganho De 5% Que é uma taxa Bem pequena E assim O nosso risco Também fica Bem pequeno Até porque A gente tem que seguir As políticas das mesas Que se não Mesmo estando Na conta real Na conta live A gente tem que Seguir esses critérios A gente só não precisa Ter meta Tipo de 10 7 8% ao mês Você que faz As suas metas Quando você pega Live Quando você pega A conta real E o quarto motivo Que é pra gente Poder realmente Entender Poxa Tá Já entendi Sobre a mesa Que eu posso Realmente operar Com capital alto Eu posso Ter lucros agressivos Eu posso Simplesmente Depois botar Meu risco zero Mas Eu não tenho Conhecimento Como seria Ideal pra mim Poder operar Como que eu faria Ou seja Você poderia comprar Simplesmente um curso Pra se tornar Um trader Pra você Entender mais De análise gráfica Pra você poder Ir lá Estudar E depois Praticar Que levaria um tempo Você precisaria Também ter Bastante controle Emocional Que isso De fato Eu acredito Que é um ponto Chave Um dos pontos Principais Do mercado Ainda mais Quando você Realmente Tá operando Em conta real Porque você Fazer na Conta demo É muito Tranquilo É muito mais fácil Você sabe Que não tem Dinheiro ali Então Não tem Emocional Não tem Sabe É como se você Tá ali No seu videogame Ali Num carrinho E você Tá ali Pilotando Beleza Só que se você Bater Você sabe Que você Não estragou Seu carro Não quebrou Nada Agora Diferente Você tá Realmente Na pista Pilotando Se você Der a bobeira Você sabe Que realmente Você pode Sofrer um acidente Grave Enfim É basicamente Assim que funciona A conta demo Pra conta real Ponto Você na conta real Realmente Você precisa Pra você Realmente Pro mercado Você precisa Pra conta real Nem que você Vá com pouco capital Mas pra você Sentir Esse lado emocional Que realmente Às vezes Tem muitas pessoas Que estão 4, 5, 10 anos Na conta demo E até hoje Não tomaram coragem Pra ir pra conta real E acham que São Os operadores Fantásticos Mas não O cara simplesmente Tá brincando Brincando de casinha Não existe Nada real ali Então Esquece O lado emocional Não funciona Na conta demo A conta demo Foi criada Pra gente Poder entender As funcionalidades Pra gente Fazer alguns Testes Pra gente Poder validar Algumas estratégias Mas Precisamos Ir pro campo De batalha Vai ter Uma hora Não tem jeito Pra você Realmente Ver se Você Está bem Controlado Você está Bem apto Pra ir pro mercado Você precisa Pra conta real Sendo Sendo que Se você Realmente Não quiser Entender De toda Essa complexidade Por isso Que a gente Disponibilizou Essa ferramenta Que é o nosso OV12 Pra que você Realmente Consiga fazer Um trade De forma Automatizada Não é Pra que você Entre Pro nosso Sistema OV12 É pra que você Entenda Que a ferramenta Que a gente Disponibiliza Ela vai Facilitar Pra que você Não precise Ficar entendendo De coisas Complexas Pra que você Não tenha Que estudar Horas e horas Mês e meses Anos talvez Pra depois Você ainda Assim Perder Derreter Muita grana Então a ferramenta Simplesmente Vai entrar No lugar Do trader Vai fazer Todas as operações Pra você Mesmo que você Esteja Em qualquer lugar Do mundo E ela vai Estar ali Operando Pra você Desliga No fechamento Do mercado Liga Na abertura Do mercado Enfim Ela vai Fazer Tudo O gerenciamento A ferramenta É toda Personalizada Com filtro De notícia Parâmetro De sentimento De mercado Travamento De ordens Quando o mercado Vai continuar Enfim A gente Sempre vem Atualizando Também De acordo Com o mercado Que a gente Sabe Que é um mercado Dinâmico De renda Variável Então O mercado De renda Variável Não tem jeito A gente Sabe Que é um mercado De risco Porém O processo Da ferramenta É com que Ela vai encurtar Conforme a mesa Tá te encurtando Você não teria Um capital Gigante Pra operar A ferramenta Tá encurtando Também Essa trajetória Que você estudar Coisas complexas Levaria muito tempo E mesmo assim Você estava Fadado A perder Grana No mercado E ponto É assim Que funciona Eu tô falando Por experiência Minha E de muitas pessoas Que eu já Estive ali Do lado E vi Que a gente Perdia muita grana Por um simples fato De lidar com o emocional E realmente entender De estratégia Ou seja Você coloca uma estratégia Aí aquela estratégia Tá indo bem Daqui a pouco A estratégia vai dando ruim Aí você já acha Que aquela estratégia Não é boa Aí você vai pra outra Vai pra outra Vai pra outra Daqui a pouco Seu gráfico Tá cheio de indicadores Cheio de coisas complexas Nem você mais sabe Pra onde você vai E o robô Ele realmente vai Seguir Alguns Parâmetros Que a gente define nele Que no caso É uma das estratégias Principais dele Que é o sentimento Do mercado Que é onde A maior parte Dos grandes investidores Estão indo Estão especulando Que o mercado Vai Ele vai Ele vai No caso Que é o sentimento Do mercado E exatamente Esse robô V12 Que pode proporcionar Pra você Tudo isso E o melhor de tudo Que ele Segue com os critérios Das mesas proprietárias Conforme eu já fiz Vários vídeos Meu aqui explicando Conforme você pode ver Também Você entra AlgoSystem.com Que é AlgoSystem com I Barra Rank Que você vai ver As pessoas estão no ranking Das mesas proprietárias Tem as pessoas Que estão também Utilizando contras pessoais Com grana também E você consegue entender Que as pessoas Estão lá Estão lucrando Então não vai ser diferente Basta que você siga O que está funcionando Por isso que a gente Disponibiliza os setups Por isso que a gente Vem sempre atualizando Por isso que a gente Vem sempre Mudando os setups também E avisando a galera Pra que a gente Realmente consiga Vencer todos os dias Esse mercado aí Que movimenta Mais de 5 trilhões De áreas Ou seja O mercado monstro Um dos maiores Mercados do mundo Na verdade É o maior mercado Do mundo Em questão de volume De negociação Que é o mercado O quinto motivo Que eu acredito Que é Não Não diretamente Pra mesa Mas que pode Te ajudar A tomar decisão Na sua vida Que é Medo Poxa O medo Não tem nada a ver O motivo Pra operar na mesa Sim É um dos maiores motivos É o medo O medo De você tentar algo O medo De você iniciar algo Faz com que você Cada dia Fique no mesmo lugar Que você está Perceba que O ano começou Parece que foi Três Dois meses atrás Muito Parece que foi muito rápido E a gente já está aqui Praticamente no final do ano E aí você percebe O quanto tempo passou Você continua Naquela sua mesma tarefa Naquela sua mesma rotina Naquela sua mesma mentalidade fixa Você não consegue Tirar aquela mentalidade fixa Você carrega Aquilo com você Aquela crença com você Que eu preciso Realmente se manter Dentro desse medo E é por isso Que dentro desse medo Faz com que você Não consiga Furar esse teto Atingir Outros patamares Subir de nível Entenda que Essa questão do medo Trava qualquer pessoa Pra qualquer cenário Não se trata Só do mercado financeiro De mesa de proprietária Enfim É de qualquer cenário Na sua vida Talvez você Talvez você tenha medo De voltar De voltar a falar Com aquele seu amigo Por orgulho Por ego Você tem medo De voltar a falar Com aquele seu parente Por orgulho Por ego Então Entenda que A gente não está falando De você ser Aquela pessoa boba Que fique implorando Pelo sentimento De outra pessoa Pra que aquela pessoa Volte a falar com você Pra que você Volte pra aquele emprego Pra que aquela pessoa Te dê aquela oportunidade Não está falando De a pessoa Ficar se humilhando Pra isso Mas sim Largar esse medo Ficar livre E falar assim Eu fui Eu tentei Eu fiz de tudo Mas não consegui Então eu parto Pro próximo nível Então Conforme você vai Se destravando Desse medo Automaticamente Você vai conhecendo Coisas novas Automaticamente Você vai Entendendo que Aquele medo Que você tinha lá atrás Você automaticamente Vai perdendo Você vai se livrando É como se fosse Você vai destruindo Você vai despedaçando Aquele medo E ele vai ficando pra trás Conforme você vai andando Por isso que eu falo Que é muito mais fácil Chegar em algum lugar Quem está andando Do que quem está parado Ou seja Se você estiver parado Esse medo vai estar com você Pra sempre E é bem provável Que vai passar 5, 10, 15, 20 anos Que você vai continuar Dentro dessa cadeia Onde que te colocaram Onde te moldaram Dessa forma E não há nada de errado Com quem quer ficar Porque O cara que realmente Não tem sonho O cara que Não almeja nada Dificilmente Ele vai conseguir Dar o primeiro passo Dificilmente Ele vai achar Alguma coisa Como oportunidade E sim Sempre como problema Como golpe Enfim Hoje em dia A modinha É um falar do outro É um criticar o outro Mas repara que Quem tem resultados Quem tem sucesso Na vida Não perde o tempo Para ficar falando De outras pessoas Não perde o tempo Para ficar criticando Não perde o tempo Para ficar olhando O que a pessoa Está fazendo Para poder criticar E sim Ele está determinado De atingir O potencial dele Cada dia Ser melhor Cada dia Alcançar mais pessoas Cada dia Poder ajudar mais pessoas Cada dia Ter novas metas Na vida dele Então por isso Que as pessoas De sucesso Elas simplesmente Só vai Elas não tem tempo Para parar E ficar Se explicando Com quem está parado Entende? O cara que está correndo Dificilmente vai querer Ficar com o cara Que está andando E o cara que está andando Dificilmente vai querer Ficar com o cara Que está parado Se você para Com aquele cara Fica ali Com aquele cara Que está parado Você vai ficar ali E aí acaba Que aquilo te contamina Energia negativa É o que mais existe Se você reparar A gente está falando De 99% Das pessoas Que não tem sucesso Não tem resultados E o que essas pessoas fazem? Elas simplesmente Ignoram Ignoram Todos os dias A oportunidade E por mais que elas Se acham experts Por mais que elas Se acham especialistas Em tal coisa Elas carregam com ela Aquele medo Sabe? Conforme eu expliquei No início De você tomar uma decisão De você entender Que poxa Eu posso aprender mais Eu posso seguir Por esse caminho Porque o meu caminho Não está dando Não está dando bom Não está sendo certo Será que Você é totalmente certo Em tudo que você pensa? Ninguém é Então eu acredito Que às vezes Essa falha Esse pequeno delay Que está tendo aí De você Conseguir pelo menos Reprocessar O que você está pensando Está fazendo com que Você não avance E cada dia vai passando Você vai ver Daqui a pouco Está com tal idade E você Continua naquela Mesma Naquela mesma Trajetória Pelo simples fato De ter medo De realmente Identificar Que você Estava indo pelo caminho Errado Você estava fazendo Tudo Sabe? Tudo de diferente Para ter sucesso E não conseguiu E aí hoje Você critica Quem está tendo Mas esse medo Ele pode ser Destrinchado Ele pode ser Realmente Apagado Deletado Da sua memória Você só precisa Realmente A partir desse momento Começar a tomar decisões Mas essa decisão Ela não pode Ficar sendo procrastinada Ela não pode Ficar sendo adiada Porque senão Você vai simplesmente Encontrar Encontrar Com aquele negativo Que todos os dias A gente se lida Com isso Pessoas O tempo todo Querem te puxar Querem te parar Que está vendo Que você está querendo avançar Está vendo Que você está querendo correr E isso Conforme eu expliquei Não é só Aqui É para qualquer cenário Que você quer estar É só você avisar Pô Pretendo entrar em tal coisa Eu pretendo fazer isso Eu pretendo fazer aquilo Mas você não tira nada Do papel Você não tira nada daqui Você não coloca a ação Você não começa a correr Aí você fala Poxa Tá Eu entendi tudo Beleza Mas eu não tenho tempo Cara É lógico que você tem tempo Primeiramente Que você está aqui Me assistindo Então Mostra claramente Que você tem tempo A questão é que Você precisa Colocar isso Como uma rotina Você precisa Colocar isso Como uma disciplina Porque Não como motivação A motivação Tem dias que você está motivado Tem dias que você não está Isso é natural Só que a disciplina Ela é constante Ela é uma Simplesmente um processo Que você vai automaticamente Todos os dias Tentando se moldar Todos os dias Tentando se moldar 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 Até que você realmente Cria Aquele Cria aquela disciplina De todos os dias Estar aplicando aquilo Na sua vida E aí você Quando Automaticamente consegue Aplicar isso Você não tem tempo Para ficar assistindo Você não tem tempo Para parar Para ficar ouvindo Baboseira Para parar Para ficar ouvindo Fofoquinha De um De outro Que o cara Achou você Sim Que o cara Acha que você É isso Que o cara Está falando Que você é louco Está fazendo isso Entende? Então aí você Automaticamente Começa a avançar E talvez você Não veja o resultado De imediato Conforme você esperava Mas Como você tem A disciplina Automaticamente Você já deixou O medo Para trás Há muito tempo Porque você Automaticamente Conseguiu Se adaptar Conseguiu Se modelar Então A tendência Que você Consiga Entrar Para uns 1% Que tem Sucesso Para que tem Resultado É gigantesca Ou seja Por que? Tudo lá atrás Foi a decisão Que você tomou De largar O medo Então A questão De você Também Entrar Para a mesa Você Entendendo Todos esses conceitos Que eu estou Falando aqui Com certeza Vai mudar Completamente O seu cenário Completamente A sua mentalidade Independente Se você Está Com pouca Grana Com Muita Grana O cenário Que você Está Você Vai achar Um jeito Para que você Mude Esse cenário Tem que ter Um jeito Você precisa Pensar Mais Você precisa Ter a sua mente Mais vazia De problemas De negatividade De dificuldade De reclamações Que as pessoas O tempo todo Ficam Trazendo Para você E você Também Fica absorvendo Isso E aí você Não consegue Parar Para pensar Como sair Daquele cenário E foi isso Que eu fiz Há muitos anos Atrás Que eu consegui Realmente sair Num cenário Ruim E ir para um cenário Bem melhor Bem superior Do que eu estava Há muitos anos Atrás E talvez Hoje você Esteja nesse cenário E não quer dizer Que você vai Continuar Porque a vida É uma roda gigante Ninguém é Todo mundo está E se você Hoje É uma pessoa Que está Sendo criticada É uma pessoa Que está Sendo ridicularizada Está Você é uma pessoa É que Está todo mundo Ali Sabe Pesando na sua cabeça O tempo todo O que você errou O que você é isso O que é aquilo Saiba que você Não é essa pessoa Tá Você não é essa pessoa E aí você pode Simplesmente Passar por esse momento Você simplesmente Está naquele cenário Ruim E logo logo Você vai sair Desse processo Logo logo Você vai sair Desse cenário Porque como eu expliquei Ninguém é Todo mundo está Então você está No momento difícil Você está No momento árduo Mas Você precisa Pedalar Você precisa Começar a andar Você precisa Perder esse medo Precisa começar a vazar Da onde essas pessoas estão Essas pessoas negativas Essas pessoas que realmente Querem simplesmente Ficarem O tempo todo Na escassez Vivendo uma vida Mediúnca E eu acredito Que você que está aqui Assistiu até agora Não quer isso para você Então eu acredito Que esse vídeo Pode te ajudar muito Com essas informações Que eu passei E você vai tomar As decisões Você que vai Colocar na balança O que seria melhor Para você Mesmo proprietária Usar com uma conta pessoal Ou ir para um Sei lá Para um outro cenário Para um outro produto Para um outro mercado Enfim Você que vai decidir Você que toma as decisões Eu estou aqui Simplesmente Para passar o meu conhecimento Porque o meu intuito É realmente Ajudar outras pessoas E se você gostou Desse vídeo É muito importante Deixar aquele like Que sempre ajuda a gente Compartilhe esse vídeo Com um amigo seu Talvez que você saiba Que ele é um amigo Que está se dedicando Está se esforçando Vai ajudar bastante E seja bem-vindo Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe um comentário O que você achou Desse vídeo Se tiver alguma sugestão Com certeza A gente vai sempre estar Ajudando todas as pessoas Que comentarem aqui Beleza? Fiquem com Deus Forte abraço E até Tchau